O Programa Nacional de Desestatização incluiu nesta sexta-feira os aeroportos que vão passar por concessão na segunda etapa do Programa de Investimento em Logística. A gente conversa agora com o repórter Paulo Lassalvia que tem mais informações. Olá Paulo, boa noite para você. Boa noite Carly e a todos que nos assistem na TV NBR. Este processo é necessário porque estes quatro aeroportos são 100% administrados pela Infraero, que é uma empresa pública. Vamos acompanhar agora quais são estes quatro terminais. O Programa Nacional de Desestatização inclui os aeroportos Internacional Salgado Filho no Rio Grande do Sul, o aeroporto Deputado Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, o aeroporto Internacional Ercílio Luz em Santa Catarina e o aeroporto Pinto Martins no Ceará. A Secretaria de Aviação Civil habilitou 11 empresas para fazer estudos técnicos sobre estes quatro aeroportos. Esses estudos técnicos devem ser entregues até o fim do mês que vem e vão servir como referência para as concessões da segunda etapa do Programa de Investimento em Logística. Nesses estudos vai estar projetado, por exemplo, o aumento do número de passageiros e de carga movimentada, além de melhorias em infraestrutura para os próximos anos. A previsão é que os quatro aeroportos sejam leiloados de forma simultânea no primeiro semestre do ano que vem. O investimento projetado é de 8 bilhões e 400 milhões de reais. Voltamos com você no estúdio, Carla. Obrigada, Paulo, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.